Rápido e objetivo, lutador de ringue, desbravador. Assim era o nosso homenageado. Mestre Arthur Emílio. Um homem, uma lenda. Se inscreva agora no canal e conheça um pouco desta rica história da nossa capoeiragem. Arthur Emílio de Oliveira nasceu em 1930 e viveu toda a sua juventude em Itabuna, Bahia, onde completou os estudos até o ginásio. Conforme seu depoimento, aprendeu capoeira, na rua, no réis do chão, aos sete anos de idade, com o paizinho, Teodoro Ramos, seu mestre. Com a morte de paizinho em 1945, Emílio assumiu a academia, ainda aos 15 anos de idade. Apesar da pouca idade, passou a ensinar aos alunos de paizinho e logo começou a ganhar notoriedade, recebendo até alunos de Salvador. Saiu de Itabuna no início da década de 1950, quando tinha pouco mais de 20 anos de idade. Segundo Roberto Pereira, Arthur teria sido motivado pela leitura numa revista sobre lutas entre capoeira e jiu-jitsu. Arthur foi para São Paulo onde desafiou lutadores de diversas modalidades. Na capital paulista, Arthur Emílio residiu por mais ou menos um ano. Depois dessa pequena temporada em São Paulo, se estabeleceu no Rio de Janeiro a partir de 1953. O início da trajetória de Arthur Emílio em São Paulo e no Rio de Janeiro é marcado pelas lutas de Rinde. Na primeira luta de que temos notícia no Rio, em 29 de junho de 1953, enfrentou Rudolf Hermann, aluno de Sinhozinho, e perdeu por nocaute. Talvez por isso tenha visitado a Academia dos Gracie, onde deve ter aprendido algumas noções de jiu-jitsu. Acabou sendo praticante do que se chamava, na época, de luta livre. No entanto, fazia questão de afirmar a superioridade da capoeira sobre outras lutas. Uma das questões nessas lutas entre modalidades diferentes foi o uso do uniforme e outra foi a dos golpes permitidos. Arthur Emílio recusava-se a usar kimono e exigia lutar de calção, calçado de tênis e empregar todos os golpes de capoeira. Ele e Robson Gray se protagonizaram uma das lutas mais famosas no ringue. No fatídico dia 13 de abril de 1957, como relato de Aero Carioca, Emílio foi derrubado logo no começo, sofrendo um estrangulamento pelas costas. A luta durou apenas quatro minutos. As derrotas levaram Emílio a procurar outros caminhos para sua arte e sua carreira de capoeirista. No entanto, a experiência do ringue marcou seu estilo rápido e objetivo. Mestre Burdiz, que conviveu com Arthur Emílio na década de 70, caracteriza seu estilo assim. Eu vi várias vezes ele dando aula. Ele tinha uma preocupação muito grande com a objetividade, a eficiência da capoeira. A capoeira é luta, mas o capoeirista sempre procurando descer, esquivar, não ter o confronto direto de o cara chutar e querer bloquear com o golpe. As entradas e a velocidade passaram a caracterizar o estilo de Emílio, como lembra Mestre Silas. O símbolo do Arthur Emílio era o raio, porque ele era muito veloz. Começou a dar aula na Academia de Luta Livre de Valdemar Santana, em Higienópolis. Essa academia era localizada em cima da farmácia Rio Novo, na Avenida dos Democráticos 1313, lugar onde Arthur também trabalhou como massagista. Algum tempo depois instalou sua própria academia na rua Manuel Fontenelle, a rua detrás da farmácia. Nesse momento havia poucos lugares para se praticar capoeira no Rio de Janeiro, e a Academia de Capoeira Arthur Emílio foi uma das primeiras na cidade. A roda de domingo na Academia de Arthur teve um papel muito importante no desenvolvimento da capoeira contemporânea carioca, e mesmo brasileira, por ter sido um ponto de encontro importante entre capoeiristas de vários estilos. Conforme depoimento de Mestre Paulão Na roda do Mestre Arthur Emílio vinham mestres de todo o Brasil. Ali concentrava o subúrbio, a zona norte e a zona sul, era uma capoeira eclética. A bateria da roda era formada por exímios tocadores de berimbau, como os Mestres Paraná e Mucungi, os quais falaremos em outros vídeos. A partir da década de 1960, Arthur Emílio abandona o ringue e passa a se dedicar exclusivamente à capoeira, seja cuidando de sua academia, seja fazendo apresentações pela cidade, arbitrando em competições de capoeira, como o berimbau de ouro, ou se envolvendo na Federação Carioca de Pugilismo, que então começava a institucionalizar a capoeira, formalizando a prática e estabelecendo regras. Ele também trabalhava como massagista, conforme depoimento de Mestre Gegê. Arthur orgulhava-se muito de ter tratado Marta Rocha, após ser consagrada Miss Brasil, em 1954. Arthur Emílio destacou-se como um dos mestres que mais divulgava capoeira em vários espaços e mídias, desde aulas a shows e programas de TV. Em entrevista concedida à Revista do Esporte, em 1959, ele já afirmava Se as autoridades brasileiras me apoiarem, mostrarei que não existe esporte mais bonito ou exercício mais perfeito para o corpo humano do que a nossa capoeira. Com o Djalma Bandeira, um de seus primeiros alunos, apresentava-se com um número de capoeira no espetáculo de variedades folclóricas quindo. O empresário Abraão Medinos contratou para se apresentarem acompanhando o show do Nelson Gonçalves, em Nova Iorque, Paris, Acapulco e Buenos Aires. É acertado dizer que Arthur foi um dos pioneiros na internacionalização da capoeira. Arthur Emílio formou muitos mestres importantes como Djalma Bandeira, Paulo Gomes, Mendonça, Leopoldina e Robert Valcerejo, transmitindo para a posteridade seu estilo e sua agilidade, características que marcaram a emergente capoeira contemporânea. Mestre Arthur Emílio faleceu na tarde de 3 de maio de 2011, aos 81 anos de idade, deixando seu nome e seu legado na história da capoeira no Brasil e no mundo. Se gostou desta singela homenagem, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos ajude a manter sempre viva a memória destes grandes mestres do passado, que tanto fizeram por esta nobre arte. Aplausos 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 Amém.